Olá, estamos no ar com mais um Universo Épico e você quer saber o que vai ter no programa de hoje? Eu te conto agora! Acabou de estrear o longa A Bela e a Fera e nós convidamos a turma da banda Zoombox, que fez uma versão bem legal do tema do filme. Tem também um bate-papo com o ator Carmo Dallavecchia e a atriz Paula Capovilla, que estão em cartaz em Campinas, com a comédia musical Forever Young, no Teatro Iguatemi. E se você gosta de série, não pode perder a nossa entrevista com os atores, do Manual de Como Se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis. E tem muito mais, tudo o que rolou durante a semana sobre séries, filmes e games. Preparado? O ator Hugh Jackman, que faz o Boverini no cinema, adora usar o Facebook. E dessa vez, ele postou no perfil dele um trechinho de uma cena em que ele teve de dublar. E é impressionante quando você está assistindo e não percebe essa dublagem. E é impressionante? Odd ave, sabe,zel? E é impressionante quando ela serve muito em que ele teve como se madure. E E e E A atriz norte-americana Otávio Spencer vai vir para o Brasil para lançar o filme A Cabana. A atriz fez Estrelas Além do Tempo. E foi indicada ao Oscar 2017 como Melhor Atriz Coadjuvante. Ela fez também Histórias Cruzadas, pelo qual ganhou em 2012 o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. A Cabana chega às telonas no dia 6 de abril. Estava ansiosa por este dia. Eu conheço você? Não, muito bem. Recentemente, a cantora Demi Lovato soltou no canal dela no YouTube o clipe da música Kingdom Come, que tem imagens do filme Velozes e Furiosos 8. Use the hell out of our golden thousands. A música faz parte do álbum Confidente e vai estar na trilha do longa. Vin Diesel volta a viver Dom, que com a personagem Letty, interpretada por Michelle Rodrigues, estão aposentados da vida que levavam cheio de adrenalina. Isso não dura muito tempo, porque uma mulher misteriosa aparece e torna a acelerar a rotina deles. Tem romance e ação chegando. Lembra do ator que fez o Gus em A Culpa é das Estrelas? Então, ele está de volta e vai interpretar Baby, que é um jovem que tem problemas de audição, mas consegue entrar numa gangue de assaltantes de banco. Ele fica com a função de dirigir o carro de fuga, porém, entra em perigo quando um dos roubos dá errado. Dessa forma, o jovem tenta escapar com a ajuda de uma garçonete por quem é apaixonado. O filme tem no elenco Lily James, Jamie Foxx e Kevin Spacey. Saiu o terceiro vídeo do filme Mulher Maravilha. Antes de se tornar heroína, ela era Diana, princesa das Amazonas, treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível. Criada em uma ilha paradisíaca afastada de tudo, Diana descobre por um piloto americano acidentado que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo. E certa de que pode parar o conflito, travando uma guerra para acabar com todos os confrontos, Diana vai aprender o alcance do poder dela e de sua verdadeira missão. Mulher Maravilha estreia dia 1º de junho. E por falar em princesa, já está no cinema o filme A Bela e a Fera. E nós do Universo Épico convidamos a banda Zoombox para fazer uma versão do tema do filme. E olha só no que deu. E agora o meu bate-papo é com o pessoal do Zoombox. Felipe, Tati e Sidney. Eu quero saber, de onde surgiu o Zoombox? Eu e o Sidney somos irmãos, não parece. Ele tem cara de japonês. Eu sou uma pessoa normal. A gente trabalha com música a vida inteira. Eu e ele morávamos nos Estados Unidos. O Zoombox surgiu do trampo que a gente fazia com música lá. Entre nós dois. Era uma banda. Aí foi evoluindo para esse formato eletrônico. A gente voltou para o Brasil. E veio para Campinas. Aí depois de chegar em Campinas, o negócio já está rolando com esse formato que a gente conheceu a Tati. Aí que fechou a equipe mesmo. Mas o Zoombox é isso aí. É eu e meu irmão fazendo música em casa e tocando para o povo. Qual que é o estilo, a pegada do Zoombox? Na verdade, o estilo, a gente levou um tempo para chegar na definição do estilo dele mesmo. A gente começou tocando hip hop nos barzinhos e clubes da costa leste americana. Mas quando a gente veio para o Brasil, isso ficou mais sendo assim a nossa cara, a nossa identidade. Mas hoje em dia, além do hip hop, house que está na moda, tem um estilo novo chamado hip house que tem a ver com a gente. E o nosso novo clipe chamado Vai Ter Que Provar é de reggaetão. Então o estilo certo do Zoombox é difícil de falar. Nós somos a banda pop, eu acho. E aí manda essa pegada, o público adere e aceita. É, a pessoa aceita porque as músicas que a gente faz estão na boca do povo. Então não tem como a galera não saber e não curtir, né? Esse novo clipe que vocês comentaram, ele foi gravado aonde? O clipe, ele surgiu de férias, na verdade, né? A gente ia fazer um passeio para uma praia, para um lugar bem bonito, para Paraty, no Rio. E a gente aproveitou, a gente já estava mesmo querendo pegar essa oportunidade para fazer o clipe, já que era um ambiente bonito, um cenário bonito. E a gente aproveitou nossas férias e fomos fazer o clipe. E foi isso, juntou lazer com o trabalho. Então não é só no Brasil que vocês fazem clipe, porque eu vi um clipe aí, fora do Brasil, na China. Pois é, né? A gente, onde o pessoal está chamando a gente, a gente está indo. A gente tem muita sorte que a gente vai na China todo ano, nos últimos quatro anos. Nós sempre fomos lá fazer uma turnê, em média aí, de sete. O mínimo foi sete, no máximo foram quinze shows, cada turnê. E aí também a gente estava lá, falando, pô, lugar bonito desse, tem que fazer um negócio. A gente estava com uma música já emplacada, que era um house, chama Sky Soul Blue. E nós fizemos as filmagens em Xangai. Ficou muito bonito, ficou muito legal. E a gente tinha que fazer mais clipe, na verdade. O mais legal é que em Xangai, às seis da manhã, já está fazendo, na época que a gente estava lá, já estava fazendo o quê? Quarenta graus de calor. A gente saiu do hotel às quatro da manhã para filmar. Às seis da manhã, já estávamos desesperados, querendo cancelar a filmagem e tudo. Mas foi sofrimento, muita água, muita toalhinha. Mas o resultado ficou legal, ficou muito bom. E tem alguma curiosidade, além dessa que você contou, que aconteceu com a banda nesses anos de carreira? Muitas, muitas coisas. Ó, a Tati já dormiu no corredor até uma vez. É verdade, né? Olha só, começou a integrar... Já que eu estava contando, eu vou contar. Começou o pessoal a entregar aqui. Então, na verdade, foi no início do Zoombox. Eu estava terminando um relacionamento, querendo minha vida de volta. Acabei de entrar no Zoombox, então, assim, eu me joguei nas baladas junto, aproveitei a oportunidade que tinha show em vários lugares do Brasil. Enfim, eu estava numa fase bem intensa. E daí eu bebi, né? Lógico, eu não bebo geralmente, mas nesse dia eu bebi, graças a Deus passou. E daí o cartãozinho do hotel, da porta, desmagnetizou. E eu falei, ah, quer saber, eu vou sentar aqui um pouco e dormir no corredor. Dormiu no corredor do hotel. Eles chegaram e viram só os pezinhos na esquina do corredor. Essa é a história que ela contou. Eu cheguei lá e tinha um corpo estendido no chão. Eu falei, gente... E ela estava no começo, ela tinha acabado de entrar, né? Eu falei, essa moça tem que aprender muita coisa. Tem que aprender coisa demais. Mas ela aprendeu. É, deu certo. Ela não sabia, né? Faltava só lixar um pouquinho. Olha só, se vocês gostaram dessa história, eles estão preparando aqui pra gente, nesse estúdio, um musical que é da Bela e a Fera. Tem a estreia essa semana e eles fizeram na pegada Zoombox, né? É, isso aí... Eu estou preparando meu psicológico, né? Porque a voz não está lá muito boa, mas vamos lá, ver o que vai dar. E tudo isso eles fizeram em apenas um dia pra nós aqui do Universo Épico. Na verdade, quem fez foi o Felipe. Ele nos deu a notícia e tudo mais, mas ele quem virou a noite no estúdio fazendo uma versão mais a nossa cara, da música, da Bela e a Fera. A Bela e a Fera e... Vamos ver, vai ser ao vivo. O que saiu, saiu. Não garanto nada. Olha só, então no próximo bloco, você não pode perder. A gente vai dar uma pausa, mas depois do intervalo, eu vou mostrar o resultado. Será que ficou legal essa versão da banda Zoombox? Hum, não sai daí, eu volto já. Estamos de volta e conforme eu prometi, agora é a hora de ver como ficou a nossa versão do tema da Bela e a Fera. Roda aí, editor. Estamos de volta aqui com o Zoombox e agora eu quero saber que negócio é esse? De novo o Felipe, né? É. De novo o Felipe, eles toparam aqui, eles vão cantar o tema da Bela e a Fera, só que vamos conhecer um pouquinho o porquê, né, que o Felipe tem esse negócio aí com a Bela e a Fera, o tema, né? Agora eu tenho um negócio com a Bela e a Fera, você viu, né, como é que a história evoluiu. Eu tô brincando, eu tô zoando. A produtora do programa de vocês deu a ideia, eu achei super difícil, falei, bom, o Zoombox não vai combinar com a Bela e a Fera, ninguém vai querer fazer, vai ser difícil de cantar, mas eu tava te contando mais cedo que eu fiz teatro, eu fiz bastante teatro e musical quando eu era mais novo e trabalhei com a produção da Bela e a Fera também. Eu achei interessante, pelo menos o desafio, você consegue adaptar esse tema pra uma coisa que tem a ver com o nosso som, sabe, com música dançante, com música eletrônica, assim. E foi, a gente teve o quê? Doze horas no estúdio de ontem pra noite, era pra hoje, mas deu pra elaborar uma versãozinha, assim, a gente vai testar aqui, eu acho que vocês vão, eu acho que vocês vão curtir. Então, olha só, vamos ver como é que ficou? Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par Basta um olhar E o outro não espera Para assustar E até perdoar Mesmo a belha fé Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos são Como uma canção Para a belha fera Para a belha fera Ah, ficou bonita essa versão, não ficou? Valeu, galera do Zoombox, que aceitou o nosso convite. E olha, vou contar um segredo aqui. Eles prepararam tudo pra gente em menos de dois dias. São feras. Valeu! E agora vamos falar de games. Sabe o ator Chuck Norris? Dos filmes, dos memes, especialista em artes marciais? Ele vai lançar um jogo para celular em breve. Mas não pense que você sempre vai ganhar. Em Non Stop Chuck Norris você vai conseguir jogar com o ator e enfrentar vários inimigos. O vídeo de lançamento tá muito bom. Olha só como ele conseguiu convencer os desenvolvedores a produzirem o jogo dele. Não em todo lugar. Já está disponível o pacote de expansão para o jogo Battlefield. e se chama Day Shaw Not Pass. São quatro mapas baseados no campo de batalha da França. Com novas armas, veículos e também um modo de jogo. A Sony divulgou um vídeo sobre a trilogia do jogo Crash Bandicoot, que vai reunir os três primeiros games da franquia. Os gráficos foram refeitos e agora estão em alta definição. A coletânea vai ter menus unificados e vai trazer funcionalidades como um sistema de checkpoint e salvamento automático. Outra novidade será a presença de desafios de tempo em todos os games. O jogo está previsto para chegar ao Playstation 4 em 30 de junho. Lembra do game Sticks of Shadows de 2014? Então, foi lançado a continuação do jogo que recebeu o nome Sticks Shards of the Darkness. O personagem principal terá de ser bem sorrateiro para conseguir atingir a missão. A novidade é que você agora vai ter ajuda porque o jogo será multiplayer. E aí, o que você achou dos lançamentos de games da semana? Só dar start. E por falar em lançamento, eu fui até São Paulo cobrir a estreia da série manual de como se defender de aliens, ninjas e zumbis. Eu falei com a direção do programa, com os atores e até aprendi a lutar. Olha só como foi. Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi essa escolha, o processo de escolher um produto como esse para entrar na grade da Warner. Então, esse é um produto que tem muito a ver com o universo que hoje a gente tem no canal Warner. O canal Warner hoje é a casa dos super-heróis. Os nossos principais produtos são oriundos dos personagens de DC Comics. Então, hoje a gente tem todos eles, Flash, Gotham, do Batman, Supergirl, Legends of Tomorrow, são vários. E esse é um produto brasileiro, a nossa primeira produção nacional. E a gente achou super interessante que fosse um produto que tivesse uma conexão muito forte com esse público geek, que é um público que ama os super-heróis, que ama o nosso canal. E quem foi o responsável por toda a coreografia de luta da série? Olha só, está aqui do meu lado, Dani Hu. Dani, fala para a gente, como é que foi todo esse processo da criação das coreografias da série? Então, esse processo começou com o André Moraes, o diretor, que é uma pessoa que eu gosto muito, é meu amigo, e a gente começou a conversar dessa ideia de fazer uma série nesse sentido. Aí eu conheci os atores e a gente começa a ver a possibilidade que a gente pode tirar de cada um. E aí a gente começou a cair para uma dinâmica de fazer um desenho, meio assim, para um desenho animado, mais amplo, sabe, das ações. E eles foram muito bem, a gente conseguiu atingir o que a gente quer e vocês vão curtir. É muito parte do ator também, tem que saber a coreografia, mas tem que ter aquela interpretação para passar a realidade, né? Então, isso é o projeto que eu te falei. É lógico que tem uma coreografia, é ação, o tema, mas você tem que saber otimizar essa transmissão para o ator. Não adianta você querer que ele faça acrobacia se ele não faz acrobacia. Então, você tem que criar uma linguagem que otimize que você consiga ver como espectador essa acrobacia. Mas não necessariamente que ele faça. Esse é o truque. E agora o universo épico vai conversar com o André, o André, que é o diretor da série. André, eu queria que você falasse para a gente qual foi o desafio, né, de construir todo esse universo. É um desafio muito grande, né? Você trazer esse universo nerd para uma série brasileira, vivida no Brasil, passada no Brasil, é um desafio grande porque a gente não tem esse histórico na nossa televisão, no nosso cinema. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o histórico de assisti-las e somos fãs desse gênero. E hoje em dia realizamos muito bem o nosso audiovisual. E é maravilhoso, eu adoro desafios e acho que esse é mais um desafio na minha vida que eu encarei com muito prazer. E o que o público pode esperar? O público pode esperar uma série que tem muita emoção, muita aventura, muita ação, muito zumbi, muito ninja, muito alien e muitas surpresas também. Agora eu quero saber, você que está à frente à direção, tem alguma curiosidade que dá pra você contar que rolou durante as gravações? Ah, tem várias curiosidades. Teve uma coisa muito legal. Quer dizer, é horrível na vida, mas é legal. Tem um menino, um ator, que fez um zumbi e ele, quando estava se maquiando, ele não olhou pro espelho. Quando ele se olhou pro espelho, ele entrou em pânico, ele não queria filmar. É uma das piores máscaras de zumbi que a gente construiu. Ela tem um rasgo aqui no meio, um buraco aqui. E sem sacanagem, ele ficou 40 minutos parado, ele não queria ir pro set, ele travou. E a gente falou, cara, o que a gente vai fazer com esse menino? Eu fui lá conversar com ele, falar com ele, demorou um tempo pra poder encarar aquilo ali. Ele tomou um susto com aquilo ali, ele não imaginava que ia ser aquilo ali. Tudo isso que você viu é só o começo. A gente vai dar um intervalo que é bem rapidinho e assim que voltar, eu vou mostrar o meu bate-papo com os atores. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa e antes de eu mostrar pra vocês a minha entrevista com os atores da série Manual de Como Se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis, entrou em cartaz em Campinas uma comédia musical que vai te fazer refletir, além de rir, é claro. Ela fala sobre os idosos, mas de uma maneira bem pra cima. Solta aí, editor. E agora o meu bate-papo é com o Carmo e com a Paula, eles que estão aqui no Teatro Iguatemi com a peça Forever Young. Carmo, conta um pouquinho da peça pra gente. Vamos lá. Forever Young conta a história de um retiro dos artistas com seis artistas, mas com uma idade já um pouquinho avançada, assim, mas uma faixa etária de 90 e alguns anos que são cuidados por uma enfermeira que trata eles meio mal de vez em quando. Aí quando ela sai de cena o que eles fazem? Eles cantam rock and roll. Então a gente está falando de um musical, né? Um musical que iniciou na Suíça e que está sendo feito agora pela primeira vez no Brasil que justamente traz uma reflexão sobre a melhoridade de uma maneira muito gentil, muito carinhosa, muito respeitadora e também com muita música, com muito rock and roll fazendo que tenha uma conexão direta com o coração de todas as pessoas que assistem, assim. Então você consegue se divertir, você consegue rir, você consegue pensar um pouco sobre a sua existência, sobre a relação que você mantém com as pessoas que têm essa idade e tudo isso de uma maneira muito bonita, muito poética. E são pessoas, são idosos, né? Como é que foi o trabalho corporal, o trabalho de maquiagem do espetáculo? Olha, a gente precisou fazer uma pesquisa em relação às limitações do corpo, né? Do idoso. O que o idoso não tem de extensão, como que funciona a questão da coluna, como a cabeça se movimenta, tudo isso a gente foi pesquisando e aos poucos foi colocando isso no nosso corpo. No começo foi um pouco sofrido porque a gente controlava o excesso de energia, de movimento que a gente fazia. e depois a gente acabou entendendo que era só da menos, só da menos, tudo mais tranquilo, tudo mais dosado, né? E a maquiagem ajuda muito a caracterizar e ela, na verdade, não é uma máscara, ela simplesmente acentua os nossos próprios traços, né? As nossas marcas que vão aumentando conforme a idade vem. O Carmo contou pra gente um pouquinho da peça, né? Do espetáculo e o seu personagem. Vixe, gente! Olha, a minha personagem era ativista, era roqueira e totalmente desbocada. Ela é terrível. Agora, o Carmo vai falar um pouquinho sobre o personagem dele, né? Que é um personagem, é um senhorzinho mais fofinho, é isso? É, ele é mais romântico, assim, eu acho que tem isso muito de bonito no meu personagem, essa fé no amor, independente da idade que ele tenha, essa fé no romantismo e eu acho que de todos eles, ele é o cara que é mais fofinho, mais... talvez ele tenha sido o cara que as experiências na vida dele ele tenha conseguido transformar em sabedoria de uma maneira mais simples, assim. Então, ele tem isso logo direto, ele não é tão carrancudo. Carmo, e é o seu primeiro musical, né? E a pressão? Por incrível que pareça, eu acho que eu fui tão bem recebido por todo o elenco que já tinha muita experiência em musicais, que eu acho que foi de todos os espetáculos que eu fiz que eu estava menos me sentindo pressionado, assim. E você foi atrás, né? De música, aprender a tocar em instrumentos. Como é que eu vou cantar com essa galera que já canta tudo macaco velho, tudo já canta que é uma loucura. abrem a voz e a voz simplesmente sai. A Paula aqui, uma veterana. Menina, Paula, uma veterana, o Tumura, Vanessa Gerbelli, a galera toda veterana, Maria Brava, uma veterana, o Miguel Breamonte que faz o espetáculo, que é o nosso maestro e é o nosso pianista, todo mundo já fazendo isso há muito tempo, eu tinha que correr atrás porque senão ia ser um mico, né? As pessoas iam assistir o espetáculo e diziam ah, é legal, mas aquele menino não canta muito não, né? Aquele conhece a televisão, ele é bom fazer televisão, mas no musical não rola não, Tem que tomar cuidado. Então eu tive que correr atrás para no mínimo ficar homogêneo em meio a essa galera que é tão especial assim. O público de casa não pode perder, o público de Campinas. Mas de jeito nenhum, olha, a gente garante muita diversão e muita emoção. Por favor, Campinas, estamos aqui a partir do dia 17 até o dia 26, de sexta a domingo, sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas, ou seja, a princípio serão seis apresentações desse espetáculo que está a primeira vez no Brasil, desse musical que está fazendo grande sucesso por todas as praças que a gente passa e não achamos que em Campinas vai ser diferente. Então nós contamos com a presença de vocês. Não esqueça, anota aí na sua agenda que essa dica foi bem legal, não foi? Preparado para as maratonas? Vamos lá! Tem herói chegando na área. Já está disponível na Netflix a série Punho de Ferro. Sobre a história, vamos acompanhar Danny. 15 anos após ser dado como morto em um acidente de avião, Danny misteriosamente retorna a Nova York determinado a recuperar a empresa da família dele. No entanto, um inimigo aparece na cidade e ele é forçado a escolher entre o legado familiar e seu dever como punho de ferro. Com esse lançamento, está completo o time dos defensores, que em breve vamos ver lutando juntos. Essa semana teve a confirmação da segunda temporada de Desventuras em Série. Uma mensagem foi divulgada na página do Facebook da série e que ao desvendar o enigma, você caía direto para um site onde estava a confirmação. A espera acabou. A HBO divulgou que Game of Thrones retorna dia 16 de julho com o sétimo ano. E para divulgar essa data, eles fizeram uma ação no Facebook da série em que, ao vivo, havia um cubo de gelo com uma data dentro. Quanto mais as pessoas digitassem a palavra Fire, fogo em inglês, mais chamas apareciam para derreter o gelo. E assim, foi revelada a data de estreia. Agora sim, vamos à última parte da matéria sobre a série Manual de como se defender de aliens, ninjas e zumbis. Eu fui corajoso e representei o programa. Me prontifiquei a participar de uma cena de efeitos especiais. Cada uma que eu me meto. Eu vou conversar agora com a Daphne, a Daphne que faz a Tina na série e arrasa nos golpes, né? É isso, a Tina gosta de lutar, ela luta com o Guifu desde criança, então a gente teve todo um treinamento e eu vou ensinar um pouquinho para ele do que eu aprendi para a gente mostrar para vocês. Ai meu Deus, não é difícil não? Acho que não, você vai tirar de letra, vai ser fácil. Pega leve então, hein? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, adorei. E não é tão difícil, né? Não, é depois que a gente vai pegando o jeitinho de como bater ou a postura, eu acho que essa coisa do joelho flexionado, você sempre está na postura e a gente está se olhando, eu acho que a coisa do olho também é importante. Aí vai treinando e fica lindo. Deu até vontade de fazer uma série de ação agora. Tá, é muito bom. Depois que você começa, dá vontade de fazer aula de Kung Fu para sempre e continuar, tomara que tenha uma segunda temporada aí para a gente fazer mais. Daphne, então conta para o pessoal de casa, o que eles podem esperar da série? Eu acho que é uma série que se você me perguntar, ai, para que idade é? Eu vou falar, não tem uma idade essa série. Tanto criança, jovem, adulto, quem gosta desse mundo nerd, desse mundo geek, ou gosta de filme de ação, ou gosta de comédia, vai poder assistir, porque essa série é muito aberta. Eu acho que ela não se classifica na idade, ela não se classifica no gênero, é comédia, é ação, é sci-fi, é drama, ela vai para vários lugares, eu acho que isso que é interessante, por isso que vocês vão se identificar também. E agora, o nosso bate-papo é com o meu chará, o Michel, o ator Michel. Michel, conta um pouquinho do seu personagem. O Sput, ele é um menino de vinte e poucos anos, que não conheceu os pais, ele foi criado pela avó, e até por ser criado pela avó, ele tem um pouco de medo do mundo, mas ele tem características muito peculiares dele. Ele desde pequeno sempre adorou o espaço, coisa que ele aprendeu com a avó, ele sempre estudou as coisas, com quinze anos ele quase conseguiu comprovar que existem aliens fora da Terra, seres inteligentes fora do planeta Terra. O que ele tem, o personagem tem, com você, ou não tem nada de parecido? Olha, muito curioso. Eu quando tinha oito anos de idade, eu era fascinado por astrologia, astronomia. E assim, eu lembro que eu sabia com oito anos de idade o diâmetro do Sol, o tamanho dos planetas, composição gasosa, rochosa, distância da Terra. Hoje eu não tenho ideia, assim, você me fala qual é o diâmetro da Terra, eu não tenho ideia, mas quando pequeno eu tinha uma curiosidade. E para finalizar o trio, tem aqui do meu lado o Tales, que faz o S. Tales, conta para a gente, quem é o S? Wesley, que ele é mais conhecido como o S. Ele é um cara muito sensível, muito carinhoso, acho que do trio ele é o que representa o coração, ele age sempre emocionalmente, nunca pela razão, o que tem suas vantagens e desvantagens, mas ele tem muito humor, ele tem um humor muito específico, acho que eu me identifiquei bastante com esse humor dele, e no fundo, no fundo, ele é um cara muito do bem, conheço. Tales, foram dois meses de gravação, são 13 episódios, qual a diferença? Você já fez novela, qual a diferença entre gravar uma série e novela ou não tem diferença nenhuma? Tem, tem diferença, eu acho que na série a gente tem um pouco de cuidado, coisa que na novela às vezes não acontece por questão de tempo, é tudo muito rápido, é uma fábrica, uma indústria, então na série a gente consegue ler tudo com calma, na novela a gente começa também com preparação lendo alguns capítulos, mas é uma obra aberta, então tem muita coisa que chega pra gente depois, a gente não consegue, a gente vai lendo durante, então o legal de série é que como é uma obra fechada, a gente já começa a ler todos os episódios, a gente consegue entender todo o arco dramático do personagem, onde ele começa, onde ele termina, então a gente tendo essa consciência, a gente consegue trabalhar melhor todas essas nuances. as assessoras falaram assim, vai lá, é legal, eu estou aqui, então eu vou aproveitar, já vou encerrar o programa porque eu não sei o que vai acontecer. o que vai acontecer, né? Gente, é tudo de mentira, não dói, eu estou inteiro aqui, se trata apenas de truque de televisão, mas foi muito legal saber como eles fazem. Ponto final no universo épico de hoje, semana que vem tem muito mais, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend